Galera, joga velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, vamos para o desafio do like Vou contar até 5 objetivos de vocês, é clicar no gostei e comentar nos comentários Escapando dos desastres, ok? Vamos lá 1, 2, 3, 4, 5 Quem clicou no gostei e comentou escapando dos desastres, venceu o desafio do like E lembrando galera, quem quiser se inscrever no meu novo canal, é só clicar na descrição aqui embaixo Ou procurar velhote de agraça no Youtube, que você encontra o meu novo canal junto com minha mãe E meu Instagram, quem quiser me seguir, é velhote do Youtube, ok galera? E hoje, estamos aqui para escapar dos desastres São desastres diferentes galera, um outro jogo Ixi, o que é isso? O Sonic está tentando me vencer, vou sair correndo Aê, 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 eita, me pegou galera Eu estava começando aqui, explicando para vocês e do nada apareceu um Sonic maluco, na verdade o Sonic né? Então a gente já tem que fugir dele antes que ele apareça Olha ali, ele está vencendo todo mundo Mas agora olha, a gente tem aqui Um balão na mão, que pode ajudar a gente a Dar um super pulo E sair flutuando, não Sou muito pesado para o balão poder me levar Uou Dessa vez eu não ganhei, porque eu perdi para o Sonic né galera? Mas agora vamos ver Qual é o próximo desastre que vai aparecer Vamos ver, o que será E... Troll, o que é Troll, nem sei o que é isso O que é isso? Eita, parece um zumbi Ele está tentando pegar todo mundo Não me pega galera, eu vou chegar lá E eu vou dar um mega pulo Com o balão para vocês verem, olha isso Ei, não me pega Olha aqui Eu não tenho medo de você E... Uou Deu um mega salto Pulei por cima dele Eu vou pular Uhul Eu posso aqui Pular por cima da casa e entrar na chaminé Olha que legal 3, 2, 1 e... Sobrevivi Ganhei no primeiro Que sorte Vamos ver qual vai ser a próxima coisa Que vai vir Aqui O que será? Tantararam Creepers Até em cima da casa Eu pensei que não tinha Olha o Creeper Explodindo Todo lugar Invasão de Creepers Aqui Eita, socorro, socorro E agora? Uhul Aqui, olha O que é isso? É uma casinha na árvore? Casinha na árvore Não tem Creeper aqui Os Creepers Não sabem voar para cá Não sabem pular Eita Eles sabem sim Estão tentando me pegar Mas não vão conseguir Uhul Ah, consegui escapar Da invasão dos Creepers Que eles saíram do Minecraft E vieram para o Roblox Que estranho, né? Vamos ver Próxima coisa O que é isso? Eu nem sei o que é isso Nossa O que foi? Por que eu perdi? Não entendi nada Nem sei o que aconteceu aqui Mas Galera, alguém entendeu? O que era Esse Esse desastre aí Que aconteceu? Comenta nos comentários Porque eu não entendi nada Por que eu perdi Mas tudo bem Será que não pode tocar no chão? É isso? Acho que não podia tocar no chão Então Eu toquei Então Bora ver Olha, eu estou flutuando Eu vou pular Eita, eu vou perder de novo Ah Era isso Não pode tocar no chão Quando foi esse O chão É envenenado Então não pode pegar Próxima coisa Vamos ver se agora eu vou ganhar Tantararam Jeff the Killer É o Murder É o Murder Olha o Murder aí Tchau Murder Uhul É o Murder Ele escapou galera Do jogo Murder Mystery E está aqui para tentar vencer a gente Só que ele só consegue Olha isso Cadê ele? Onde é que ele está? Olha ali Ih, não me pega Murder Lá, 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 lá Uou É muito legal esse balão galera A gente consegue escapar muito rápido Olha gente Também tem uma casca de banana Será que eu coloco Joga essa casca de banana aqui Ele escorrega? Vou jogar uma casca de banana em você Toma Nossa Quase que ele ia me pegando Por pouco Eu escapei na hora Joguei uma casca de banana aqui Para se vierem atrás de mim Se escorrega aqui Pronto O que é? Ah de novo o Sonic O Sonic vem toda hora Cuidado o Sonic vai vencer vocês Só que temos que correr Não vai me pegar Oi Sonic Lá, lá, lá Ele está vencendo todo mundo ali galera Está pegando aqui Só não temos que deixar ele pegar a gente Ei, ei Nossa, ele foi muito rápido Eu pensei Nossa, ele foi muito rápido Quando eu virei Ele já tinha Me pegado Ah, eu esqueci galera Que o Sonic é veloz, né Tinha esquecido desse detalhe Mas calma Calma Que eu não ganhei Porque eu perdi, né Vamos lá Próxima coisa Espero que dessa vez eu tenha sorte Vamos ver Eu estou com medo Slenderman Eita, cadê o Slenderman? Ai Olha o Slenderman Socorro Olha ali ele Lá não me pega Não me pega Slenderman não me pega Lá, 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 lá Não tenho medo de você Ele pula muito alto Vamos sobreviver 4, 3, 2, 1 Yes Mais uma sobrevivência Pro time, né Vamos ver o que vai vir mais Galera Espero que seja coisa legal Coisa legal Coisa interessante Robôs Eita Cadê os robôs? Nossa Olha o tanto de robô Invasão de robô E agora? Mas a gente pode flutuar Uhuhu Não me pega Eita Eita, eita Eu vou cair Nossa Eu consegui fugir deles Eu tenho que subir Balão me ajuda Balão me ajuda Balão Quero subir em cima da casa Eu vou cair de novo Lá nos robôs Uhuhu Agora que eles não conseguem subir Nossa, tem um robô aqui Na chaminé Ei robô Você está invadindo aqui O local Mas eu consegui ganhar Dos robôs Invasão dos robôs Não me ganharam Vamos ver Qual é a próxima coisa Que vai vir Desse local Slenderman de novo Eu já sei É muito fácil É só ficar aqui Em cima dessa Dessa árvore E ele não chega até aqui Não me pega Eita Ele chega assim Ele pula muito alto Corre atrás dele Eu já sei Vou ficar em cima disso aqui E aqui ele não chega Só observo ele correndo Eu vou jogar uma casca de banana Para ele escorregar Talvez assim ele perca Toma isso aí para você Nossa, ele pulou Ele escapou da casca de banana Muito rápido Eita Ele é muito veloz Uhul Mais uma vez consegui ganhar Já estou com sete Sete vitórias Qual é a próxima coisa Que temos aqui Vamos ver Tornado Eita, cadê Tornado Eita, é muito grande Vai para lá Tornado Não venha para cá Porque você é muito malvado Ele vai quebrar Nossa casa Só que nossa casa É indestrutível, né Eu vou aqui Se ele vier Eu saio voando no meu balão E corro Vamos ver Olha ali galera O tornado Eu vou subir no castelo Castelo Ai, não, 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 não Nossa, por que eu fui subir no castelo O castelo Me atrapalhou E só uma pessoa conseguiu sobreviver Nossa, não era para eu ter subido no castelo Por que eu fiz isso Por que eu fiz isso Poxa Que pena Ah, esse aqui não pode Ah, não, 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 não Era para ficar abaixado Estava escrito assim Fique abaixado Porque Ah, entendi galera Uma poeira Que fica no ar E que você não pode pular Se você pular Você perde Então Tinha que ter ficado Bem agachado Tipo assim Jogasse uma casca de banana E Escorregava, né Cadê Casca de banana Olha, a gente pode flutuar aqui Eu estou flutuando em cima Da poeira maluca Mas agora vai acontecer outra coisa Só um de novo que ganhou Esse daí está com muita sorte, hein Joga uma casca de banana Aí você escorrega Cadê? Por que a casca de banana não está sumindo? Não é para sumir não Asteróide Eita, vai vir asteróide lá de cima Cadê? Estou vendo um asteróide aqui Ai É muito grande Ele vai cair na nossa casa Socorro Socorro Quando ele cair eu pulo Quando ele cair eu pulo Vai cair na casa Uou Eita Nossa Era para eu ter Perdi de novo Estou perdendo muito Poxa Queria ter ido para o outro lado Mas não deu, né Não foi dessa vez Mas Vamos ver O que vai vir De novo Nessa coisa Ó Quatro Duas pessoas sobreviveram, né Vou ficar logo com um balão aqui na minha mão Para ele me ajudar Se tiver alguma coisa no chão, né Vamos ver De novo Slenderman Está vindo toda hora Isso Ah, esse Slenderman Ai Nossa, eu ia falar Esse Slenderman é muito fácil E ele aparece na minha frente Nossa Que Não, não Sai Sai Slenderman Agora você não vai me pegar Porque eu tenho meu balão Flutuante Olha o pulo dele Ai Ih, não me pega Lá, 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 lá Seu maluco Ei, Slenderman Eu estou aqui Ih Ih, não me Ih, ele pulou Ele pulou Ele pulou Mas como eu perdi, né, galera Poxa Está difícil Eu não ganhei mais, né Estava ganhando direto Agora eu estou perdendo direto Acontece The Box É uma caixa Que caixa é essa Como assim Não entendi nada É uma caixa A gente está preso Dentro de uma caixa É isso mesmo E agora Ah, eu entendi A gente tem que ficar Nesses quadrados Para não passar Para essa parede vermelha Então Eu acho que eu estou aqui Na parede vermelha Sem querer Também do nada Aconteceu isso Eu tinha acabado De nascer E se eu pegar Um balão E sair voando Uhul Eu fujo da caixa É, não ganhei Não ganhei De jeito nenhum Mas calma Que agora Eu estou sentindo Que eu vou ganhar Vai, viu Uma coisa super legal O que é isso? Slingshot Nossa, olha aquele É o Stilling Para pegar o Stilling E vencer os outros É isso? Não, peguei o meu Stilling Peguei Agora eu tenho que ganhar os outros Ihá Bora derrotar os outros Ihá Aqui, vamos derrotar Derrotei isso aqui Derrotei isso aqui Derrotei isso aqui Bora vencer isso aqui Derrotei um Bora Vai, vai, vai Derrota 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 Vamos vencendo Batalha de Stilling Batalha de Stilling Aqui E eu estou ganhando muito Derrotei outro Derrotei aqui Derrotei Ganhei Ganhei Essa foi boa Batalha de Stilling Eu consegui vencer E agora Olha a gente Continua com o Stilling Na mão Legal Agora eu tenho um Stilling Ixi Ixi É a invasão de Manteiga de amendoim Ah, eu tenho que Pra casa, pra casa Não Poxa O balão não conseguiu me levar Tava tendo inundação De manteiga de amendoim Então Tem que ter cuidado, né Era pra subir na casa Não deu tempo Mas ó Uou Eu vou pra cima da casa Que tá tendo Invasão de manteiga de amendoim Nossa, de novo eu caí Na inundação de manteiga de amendoim Poxa Que pena Não ganhei Se bem que eu não gosto muito De manteiga de amendoim Vocês gostam, galera? Se você tá assistindo até aqui Comenta Se gosta ou não De manteiga de amendoim Vamos ver Quem vai ganhar Agora Próxima coisa Que vai acontecer Vamos ver Que que será Que que será Ixi De novo Batalha de Stilling Batalha de Stilling Vamos, vamos, vamos Pega a minha Ia, ia, ia Vamos Bora vencer logo os que tão Sem Stilling Ali Aqui, vai, vai, vai Bora, bora, velhote Bora, velhote Derrotei outro Bora derrotar um aqui Vai Batalha de Stilling Ia, eu tô muito forte, galera Eu sou bom nesse Eu sou bom nesse Vamos, vamos, vamos Uhul Vamos vencer Vamos vencer esse aqui Aquele ali, aquele ali Bora, velhote Bora, velhote Bora ganhar, bora ganhar Bora ganhar Aquele ali, ó Tem um ali dentro de casa Vamos derrotar ele Derrotei um Derrotei dois Derrotei mais um aqui Iiii Vamos vencer esse aqui Derrotei Oh, sobrevivi Ganhei mais uma Eu tô muito feliz Nossa, olha o tanto de Stilling Que eu peguei aqui Olha esse tanto de Stilling Muito maluco Eita, batalha o que? De espada? Eita, um monte de espada agora Vamos pegar aqui Peguei uma espada Vamos batalhar agora Batalha de espada aqui Vamos aqui Vamos aqui Iaiaiai Vencer um Vamos outro 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 Iaiaiai Vencer outro Olha ali, tá tendo uma batalha muito maluca Vamos, vamos, vamos Uhul Vencer outro Iaiaiai Iaiai Nossa, eu tô vencendo de todo mundo Eu tô muito bom vencendo todo mundo aqui, galera Uhul Bora Sobrevivendo Batalha de espadas Aqui ganhei Quem ganhou? Nossa, eu sobrevivi Cheguei a 10 vitórias, galera E agora Vamos Pra mais uma coisa Que vai acontecer aqui O que vai ser? De novo! Ai, manteiga de amendoim Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu sempre perco nisso Mas É, galera Acontece Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau